Olá Paulo André, muito boa tarde pra você e pra todos que acompanham o programa Balanço Geral. Estamos aqui diretamente do centro da cidade, Praça São Sebastião. Manhã de segunda-feira, super movimentada, claro. A gente veio acompanhar um pouco do trabalho do pessoal da Superótica. O que está acontecendo aqui, Paulo? Eles estão realizando uma ação, né? Limpeza de óculos, ação social. Eu vou buscar maiores detalhes com a Marli, que ela vai contar pra gente o que de fato está acontecendo. Você que está no centro, você que está passando por aqui, aproveita e dá uma encostada aqui no estande da Superótica, que ela vai contar os detalhes. O que está fazendo aqui, Marli? Conta pra mim esse segredo. Nós estamos aqui fazendo manutenção dos óculos, nós estamos fazendo limpeza geral do óculos. Então, se você tem um óculos que está desajustado, ele com certeza não enxerga direito, você não tem aquele acesso melhor. Então, nós estamos aqui pra dar à sociedade, pra dar a todos que cheguem aqui até o nosso estande, pra fazer uma limpeza geral. Nós temos aqui todo o maquinário, nós temos também um produto, onde a gente vai dar, que é pra você levar pra casa, pra você fazer a sua limpeza. E também, nós temos os lencinhos também, que a gente já dá certinho pra você fazer a limpeza. Superótica, sempre pensando no melhor pra você. Mas paga, mulher? Ou é de graça esse negócio? Tudo inteiramente de graça. Pode vir que você vai ter de graça. Também, não só aqui. Nós queremos explicar que nossa loja lá está de porta aberta, pra fazer a sua manutenção, mesmo se você não é nosso cliente. Mas vá, vá lá, que a gente está fazendo essa limpeza, manutenção, fazendo o que você precisar. Nós estaremos lá pra fazer o melhor por você. Tá aí, meu amigo Paulo André. Tá aí. Vai passando aqui no centro, viu o estande da Superótica, dá uma encostada. O pessoal está realizando esse trabalho. Avisa o teu amigo aí que está precisando da manutenção desse óculos. Queria lembrar você, ó. Superótica de Presidente Dutra. Consulta grátis todos os dias. Com você, meu amigo Paulo André, direto dos estúdios do programa Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.